Olá, eu sou o Deison, sejam todos bem-vindos ao meu canal principal. Você queria o melhor e você terá o melhor conteúdo de tecnologia semanalmente aqui no YouTube. Então se inscreva no canal, torne-se membro e conecte-se a este incrível mundo tech. Galera, tá na mesa aí o Galaxy S23 Ultra para mais um vídeo de atualização, né? Mais um aqui, só que esse vídeo aqui especial, né galera? Essa atualização aqui é muito especial. Lembrando que os wallpapers, quem é membro aí, pode resgatar na área de membros aí, ou também aí se torne apoiador do canal, porque eu apoio esse resgate wallpapers incríveis, né? Esse aqui com o tema RGB ficou bem legal, né galera? Olha só. Simbolozinho da Qualcomm e o simbolozinho da inteligência artificial. A atualização tá aqui, olha. Recebi ela ontem meia-noite, tá? Então por isso que eu tô fazendo hoje, né? Hoje é terça-feira, dia 17. Então só consegui fazer essa atualização hoje porque eu fiquei olhando o dia inteiro ontem e demorou pra chegar, né? Chegou aí pra mim, a meia-noite que eu consegui verificar e estava lá. Galaxy AI, né? E aí tem muita novidade aqui, né galera? E a atualização tá aqui, galera. 200, 700 mega, né? É uma atualização de quase 3 gigas, é uma atualização mais pesada também. E que traz ainda o patch de agosto, tá? E lembrando, galera, pra quem não acompanha o canal aí, olha só. Na parte de configuração, conexões e redes móveis, eu não estou usando o 2G, né? E eu tenho uma qualidade de sinal muito boa, muito satisfatória. A internet não cai, né? Aqui o sinal até tá ruim pra ligação hoje, não sei por qual motivo. Mas eu tenho tido aí uma experiência, assim, muito boa de internet, né? Do 5G, por exemplo, mesmo no trânsito e tudo mais. E eu fiz o vídeo de segunda-feira mostrando que o S24 Ultra, infelizmente, deu muito ruim pra mim, né? Depois que eu atualizei e o 2G ficou necessário, né? Eu tive que voltar à rede 2G pra conseguir usar a internet, coisa que é bizarra, né? Inclusive a própria Anatel, né? Segundo matéria do Tecmundo, vai banir. Não só o 2G, como o 3G do Brasil, né? Porque são redes aí completamente inúteis, né? Pelo que eu entendi. E o 2G tem a falha de segurança, né? Uma falha de segurança grave, né? E então não faz sentido a gente voltar pra rede 2G, tá? Só passando isso pra vocês, inclusive, teve um inscrito aí que me mandou. Olha, o Rafael, a rum dele é lá de Portugal. E olha só, várias rungs da Samsung tem aqui, olha, permitir serviço 2G. Então a pessoa pode permitir ou desativar, né? Assim como o 5G, tudo mais prático aqui, olha só. E infelizmente, na rum ZTO, nós não temos essa mesma interface aqui, né? É muito lamentável, porque nós não precisamos da rede 2G, tá? Só que a Samsung, nessa última atualização, pelo menos no S24 Ultra, eu estou sendo obrigado a usar o 2G. Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado pelo S24 Ultra, depois analisemos a qualidade da gravação, tá? Então, falado isso, vamos atualizar aqui e ver como que o aparelho se comporta, né? Vamos ver aí. Lembrando que esse aparelho já está com atualização, tá? Já está com o Overclock Part 5, né? Estou testando aqui, mas antes de sair o vídeo de Overclock Part 5, vai sair alguns vídeos aí falando sobre isso também, tá? Então, estamos testando aí o Overclock Part 5. Então, inclusive, eu quero atualizar aqui para ver se dá algum bug de atualização com esse Overclock Part 5. Vamos atualizar aqui e já ver como que o aparelho se comporta. Inclusive, tem uma galera falando de carregamento rápido que, de repente, estaria mais lento no S24 após essa atualização. Será, galera? Bom, eu vou atualizar. Eu já fiz um teste de carregamento e vou fazer um teste também depois, na próxima... No outro vídeo, tá? Que vai sair aí para vocês. Então, vamos atualizar aqui e ver como que o aparelho se comporta. Bom, galera, atualização concluída. E essa parte aqui de concluindo a atualização, você nunca deve fazer a limpeza de cache quando aparece aqui o David, tá? Só essa... passando essa informação para vocês aí novamente, tá? Eu fiz a limpeza de cache lá no S24 Ultra, então não muda a forma de fazer a limpeza de cache. É a mesma, tá? Então, nós vamos adiantar aqui. Eu vou fazer a limpeza de cache ou algo mais, mas eu vou precisar gravar porque não mudou nada, tá? Mesma coisa. Beleza, telefone atualizado. Primeira coisa que eu quero testar é o hands operation, né? Para ver se mudou alguma coisa ou não. Galera, só uma observação. A princípio, parece que o S24 Ultra continua detonando a gravação, né? Eu vou desativar o potencializador de foco aqui, potencializador de vídeo, de foco, né? E porque ele parece, pelo que eu percebo ali no retorno, parece que ele está suavizando a mesa, suavizando tudo, né? Como se estivesse colocando um embelezamento na mesa. Vai entender essa bizarrice da câmera do S24. E vamos só testar aqui o hands operation. Beleza, galera. Funcionando perfeitamente, olha só. Por isso que eu fiz o outro vídeo. Por enquanto saiu para membro, depois vai sair para vocês aí. Mas queria ter certeza absoluta. Olha só aí. Hands operation com o circular para pesquisar. Funcionando 100% aí na... Reiniciando o aparelho. Enfim, ele não atualiza mais e não muda mais o recurso que nós ativamos aí, tá bom? Bom, vamos testar aqui. Abrir os apps aqui só para a gente testar. Lembrando que eu tenho o like aqui instalado, né? E isso que eu quero saber, né, galera? Por isso que esses overclock eles demoram. Porque ele já está com o overclock parte 5. E eu preciso ter essa informação se nós vamos ter algum bug, nós vamos ter algum problema ou não, tá? Porque eu fiz uma mudança aqui mais focado em desempenho da bateria, né? E por enquanto aqui funcionando assim direitinho. E aqui, né, galera? Aqui nós já temos a parte de IA. E, galera, eu quero testar aqui, antes de mais nada, o dados móveis, né? Só para ter uma noção, mas isso aqui não ajuda muito, tá? O problema que eu tive foi quando eu estava em trânsito, por exemplo, né? Que aí fica trocando de antenas de operador. Ali que eu tive o problema, né? Quando eu mostrei para vocês lá no vídeo anterior. E vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui na parte de configurações, conexão, redes móveis. E aqui, galera, o 2G continua desativado. Ele não vai ativar nunca mais se eu não quiser. Mas eu preciso testar para saber se a internet vai ficar legal ou não, né? Eu vou até deixar ativado aí, mas no S24 foi assim. Estava tudo normal. Eu comecei a ter problema dela ficar caindo toda hora quando eu estava em trânsito. Quando tinha aquelas trocas de operador, trocas de antena de operadora, né? Ali que eu tive problema para caramba, né? E essa parte de IA aqui, galera, eu achei bem legal, né? Essa aqui é aquela de captura, né? Onde você faz a captura. E essa daqui é a parte de IA onde você desenha, né? Que vai mostrar o... A parte do desenho, né? Olha só. Aí aqui vai explicar para você como usar. Ah, vai ver os termos da Samsung também, né? Vamos voltar aqui novamente. Beleza, ok. Essa aqui é legal, apesar que a gente não consegue, como mostrei no outro vídeo, né? A gente não consegue afinar o lápis aqui, por exemplo. Só que a gente pode iniciar e a gente pode desenhar o que a gente quiser sem precisar usar uma imagem de fundo, né? Então aqui basicamente é isso. Como funciona um Samsung Notes, por exemplo. Sei lá, vamos tentar desenhar um foguete aqui para ver se ele consegue acertar. Isso aqui é um foguete, né? Porque vai dar... Vai dar inteligência artificial. Mas eu achei bem legal, assim, essa parte da... De eles desenharem, né? De você escolher o tipo de desenho e ser bem simples, né? Você faz qualquer rabisco ali e basicamente eles conseguem entender o que é. Vamos ver como que fica. Aqui ele entendeu, galera? Que era um foguete, olha só. Só que fez com a aquarela, né? Aí você pode salvar aqui se você quiser. Ou começar o desenho novamente. Aí você desenha de novo aqui. Tentar desenhar um avião aqui agora. Vamos ver se ele entende, né? E aqui a gente troca, tá, galera? Aqui é a parte de aquarela. Ou você pode colocar o desenho 3D, né? Mostração, esboço. Isso aqui é bem legal, né, caras? Então, cara, isso aqui é útil até pra criança, né? Pra desenvolver aí um pouco da... Estimular um pouco da criatividade também. De começar os rabiscos. De começar a trabalhar com a IA. Isso aqui é bem legal. Bom, galera, ele não tinha aceitado, né? Às vezes ele faz isso. Às vezes ele não entende o seu desenho. E aí você pode tentar novamente. Vamos ver se agora vai dar certo. Bom, galera, agora ele criou, olha só. Criou bem simples, é bem tosco aqui. Mas, pelo menos, criou, né, galera? Essa é a ideia, tá? Aí você pode salvar, enfim, fazer o que você quiser ali com a arte, tá? E lembrando que com o tempo, tá, galera? Eu falei no outro vídeo lá. Com o tempo você consegue fazer uns desenhos bem legais ali, tá? E na parte de IA, vamos ver aqui na configurações. Aqui nós temos um menuzinho de inteligência artificial agora, né? Esse menuzinho de IA é legal, né? Porque, olha só, você tem o assistente de chamada. E aí esse assistente de chamada, como eu falei no outro vídeo, que você pode baixar, tá, galera? O pacote de idiomas, depois eu vou baixar. Aí você precisa baixar o pacote de idiomas e você tem mais funções. É aqui, galera, foi mal. É, aqui você pode usar também, depois que você baixa o pacote de idiomas e tal, você consegue usar essa tradução simultânea em outros apps, como WhatsApp, como Instagram e vários apps que você, que suporte esse tipo de, é, que suporte chamadas, né? Então, isso aqui ficou bem legal, porque pela chamada, pelo aplicativo de ligação, bizarro ficar ligando para outro país usando uma operadora, né? E já aqui agora, na parte de usar ligação por WhatsApp ou por outros meios, você realmente não vai pagar nada para fazer ligações para outros países e você vai ficar tranquilo, né? E aí tem a chamada. Isso aqui ficou bem legal. Aí função de conversa, né? Que é legal também, né? Essa parte de conversa usa o próprio chat, né? O compositor, olha só. Aí você tem o compositor no teclado, né? Como eu já mostrei em outra situação. Esse compositor, como eu mostrei em outro vídeo, né? É bem simples de usar. Você simplesmente pega o teclado aqui e na parte de A ele já libera aqui para você, olha, o compositor. E aí fala que você pode começar a escrever alguma coisa ou fazer um pedido, né? Então isso aqui é bem legal. Aí você escolhe aqui o padrão, o e-mail, a mídia social, comentar, né? Dá para você postar um comentário, igual alguns inscritos fizeram aí, aqui no canal. Educado, casual, profissional. E aí você gera. É bem legal também, né? Então é bem simples. Depois nós faremos vídeos sobre esses conteúdos também, analisando direitinho aí. Aí você tem assistência de notas, assistência de navegação também, assistência de transcrição, essa parte aqui de fotografia. E a parte de inteligência artificial, que para mim foi uma das melhores coisas, né? Que é a parte que está lá no Fold, né? Que eu tinha mostrado também, que é o desenho inteligente, né? E aqui você tem o processamento de dados apenas no aparelho. Cara, a Samsung usa IA, basicamente, depois nós vamos testar quando o S24 luta também. Mas ela usa toda a IA em nuvem, cara. Então, basicamente, o aparelho não tem e não sofre para poder rodar a IA por conta disso. É tudo em nuvem. Então, se você fizer isso aqui, por exemplo, e usar só a IA local, você vai capar talvez 90% da IA. Então, é bem complicado isso, né, galera? Por isso que a Samsung pode cobrar pela IA futuramente, né? Então, vamos mostrar essa parte do desenho inteligente. E aqui, galera, basicamente é isso aqui, olha. A gente desenha em qualquer imagem, tá? Isso aqui é bem interessante, vou mostrar para vocês. Lembrando que às vezes dá alguns erros, tá, galera? Então, a gente tem que ficar tentando aí. Por isso que eu falo que não vale a pena pagar pela maioria das inteligências artificiais, porque é tentativa e erro, né? A IA ainda não é perfeita, vamos dizer assim. Então, nós tocamos aqui, olha, como vocês viram, nesse ícone de IA, tá? Lembrando que toda aquela parte de apagar objeto, alguma coisa do tipo, você vai no lápis, tá? Aí é diferente, aí você vem aqui, e aí você tem o apagar objetos, o laço, todas aquelas coisas que nós já falamos em outro vídeo, tá? E se você quer usar apenas a IA, você vai tocar na imagem, vai aqui na parte de IA, e aí você tem a parte do esboço aqui. E aqui é bem legal, né? Eu vou tentar criar aqui um... Sei lá, vamos tentar criar um bicho aqui em cima, que vamos ver se ele faz. Lembrando que eles pedem para não chegar muito próximo das bordas, tá? Não sei por que a Samsung faz isso, né? Aí você pode trocar a cor do pincel também, se você quiser, tá? Beleza, galera, vamos gerar aqui. Não sei se ele vai gerar, porque eu cheguei próximo aqui. Vamos ver, senão eu tento novamente. Olha só, galera, que bizarro. Isso é a parte chata, tá? Por isso é bom eu passar isso aqui para vocês de uma forma transparente, porque a galera às vezes fala assim, atualizou para a IA, vou correr e vou trocar meu aparelho. Olha só, deu erro. E demorou, tá? Demorou um tempão aqui para poder fazer isso e não fez. Então, basicamente, nem tudo a IA vai conseguir criar, tá? Ah, tudo bem, o desenho é feio, aqui é uma coisa toda, beleza. Mas vamos tentar fazer uma outra coisa mais simples aqui. Então, você tem que ter um pouco de paciência, né? Vamos tentar fazer um outro bicho aqui, galera. Vamos tentar desenhar, tipo, uma aranha aqui, alguma coisa do tipo assim, para a gente ver se ele consegue ir fazer, né? Lembrando que você precisa só dar uma ideia, né, para IA, e ela tenta criar. Vamos ver se agora vai criar ou não. Bom, galera, no caso da aranha, ele criou, olha só. Aí nós temos aqui a parte do rabisco, né? E aqui, e isso vai de treinamento também, tá, galera? Eu trabalho com várias IAs vocais para Windows e preciso de treinamento. Se você treinou bem o modelo, ele vai criar qualquer coisa, né? Se não criou, ele não vai criar muita coisa legal, não. Olha só. Eu diria que essa aqui, por exemplo, ficou bem legal, né, cara? Olha só, eu vou salvar ela, né? Achei mancada a Samsung, pelo menos eu, a princípio, assim, não vi como salvar várias imagens, né? Você escolhe uma só para salvar. E olha só. E aí ele criou uma aranha, né? Então dá para fazer vários truques ali, né? Tenta fazer depois ali a cama da sua esposa, sei lá, de alguém que você mora junto aí. Desenhe uma aranha em cima de um travesseiro lá. E vocês vão ver o efeito que isso dá, né? Galera, e a princípio, né? Só mudando de assunto aqui para a gente poder falar sobre conexão. A princípio aqui, a rede 2G não está fazendo falta e eu vou testar direitinho e trago essa informação no feedback, tá? Vamos testar aqui a parte dos gestos, né? Para saber se está funcionando direitinho. E está funcionando sim, galera. Olha aí. Gestos da S Pen funcionando direitinho, né? Outra coisa que eu quero ver também é a questão do burning, né? Do Pixel Shift. Está funcionando também, né? É sempre bom verificar. E basicamente você tira os prints aí, né? Eu ensinei até em outro vídeo como deixar as informações de cima aí, né? Porque a Samsung tem desativado por padrão no print, né? Para não pegar essas informações de cima, né? E logo após ela fazer isso, né? Um tempo atrás, ela desativou o Pixel Shift, né? Olha só que estranho, né, galera? Bem conveniente, né? Aqui basicamente você tira os 5 prints e olha, né? Para ver se o Pixel Shift foi removido ou não, né? E depois você só clica nas imagens e sobrepõe elas, né? Com as informações aí de cima. Difícil de vocês verem, olha só, mas realmente o Pixel Shift está funcionando, né? O ícone da bateria, do 5G, tudo já ocorreu deslocamento, né? Então realmente está funcionando, né? E o foco do S24 aí pelo visto está bom, né, galera? Olha só. Esses dias eu sofri com o foco do S22 para gravar vídeo. E como eu falei, né? Para abrir os aplicativos está tudo rápido também, né? Não ficou ruim não, olha só. Tudo está abrindo de forma rápida. O Leica continua funcionando, né? Isso é importante. Para quem usa o Leica, né? Aqui no... Para quem acompanha os tutoriais mais antigos aí do canal. Bom, galera. Eu ativei aqui, olha, o... O economia de bateria com 120 Hz, né? Que talvez faça parte aí do tutorial de overclock parte 5, né? Ainda estamos testando. E olha só. O monitor. Vamos só colocar aqui, olha, os FPS, né? E olha só. Está funcionando, tá, galera? Olha só. 120 FPS. Beleza. E vamos ver caindo rapidamente para 24 FPS. Lembrando que dá para cair até mais aí se o seu usuário quiser também. Só que aí você vai ter que usar algum aplicativo como o Galaxy Max S para fazer. Lembrando que a economia de 120 Hz, a economia de energia, né? É sem limitar absolutamente nada aqui, como é a dica que eu já passei em outros vídeos. Então, a princípio, assim, o tutorial de overclock parte 5 ou as outras dicas que já tinha aqui também não vão ser afetadas por essa atualização, né? Gostaria que vocês comentassem também o que vocês acharam na parte de câmeras. A gente vai fazer teste aqui, tá? A parte aqui do visão do diretor, ela foi mantida, né? Ainda bem, né, galera? Olha só a visão do diretor aqui, para mim, é muito melhor do que essa porcaria desse câmera dupla do S24 Ultra, né? Que, para mim, foi um grande retrocesso, né? A gente permite usar mais câmeras, mas você só é limitado a duas, né? Então, bem complicado. E então, 120 Hz aí funcionando direitinho aí com a economia de bateria. Eu quero abrir um jogo aqui só para a gente poder testar ali a questão do desempenho e já finalizar. Galera, entrei no Diablo Immortal aqui, para a gente ter uma noção, né? E vamos ver como que o desempenho fica aqui nesse game, né? Que é um game bem interessante também, só para a gente ter uma noção, né? Pena que esse jogo aqui não suporte aqui o 120 FPS, né? Mas é um jogo bem legal, né, galera? É um jogo para quem gosta, vi, de interatividade, vi, de... Sei lá, de muita destruição aqui, de muita luta, de muita guerra medieval, né? É um baita de um jogo, tá, galera? Cara, sinceramente, é um dos meus jogos favoritos aí. Vamos testar também, né? Atualizar, na verdade, né? Todos os aplicativos do Goodlook, como eu mostrei no outro vídeo, né? Não vou repetir aqui, mas já mostrei no outro vídeo lá a mesma coisa. Nós precisamos atualizar todos os apps, tá? Que tiver disponível para atualizar, através do Finelook, né? Eu até mostrei aí no canal também como fazer isso. Então, nós precisamos atualizar todos, né? E aqui o jogo, a princípio, rodando bem, né? Usando bem a parte ali de CPU, quer dizer, usando mais GPU, né? Não CPU. E aqui eu tenho a possibilidade de desativar o GOS. Então, nós vamos testar isso também, né? Eu vou testar direitinho para ver como que o GOS está se comportando agora. Você vai ter perda de desempenho com o GOS. Porque aqui é só um teste rápido, né, galera? Você sabe mesmo se o desempenho de jogos está realmente excelente a longo prazo, né? E aqui o aparelho dando uma esquentada, né? 42 graus já, mas normal, né? Esse game aqui, contudo, no máximo, é bem pesado, né? Então, é isso aí, galera. Não vou jogar mais aqui, não. Para a gente poder carregar o aparelho até 100%, já começar a usar como meu aparelho principal, né? Deixar o S24 Ultra de lado aí. E já voltar aqui para a tela Edge do S23 Ultra para testar, né? Inclusive, tem algumas novidades aqui interessantes para trazer em outros vídeos, né? Sobre o comportamento, né, do Snapdragon 8G2 aí nos vídeos de overclock, né? Que ele tem se saído muito, muito bem, assim, nos vídeos. Incrível a competência, né, do 8G2 aí for Galaxy, tá bom, galera? Então, vamos testar aí, galera, para a gente poder ver como que o aparelho se sai e trazer aí um vídeo completasso de feedback também. E aí, poste nos comentários o que vocês acharam da atualização, se vocês perceberam algum bug de câmera, alguma coisa do tipo, para a gente poder testar aqui também, tá bom? Então, deixa o like, seu comentário e até o próximo vídeo. E vai, galera. E aí, galera, gostaram de mais esse vídeo, mas não se inscreveu no canal ainda? O que você está esperando? Se inscreva aí no canal e eu vou deixar a recomendação de mais outros dois vídeos bem legais aí, que eu acho que você não viu ainda. Então, confere aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho